E aí, jovens? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês comentários sobre a The Game Awards, ou TGA, e como ela anda virando um evento puramente comercial, ou seja, mais preocupado com a popularidade dos jogos apresentados ao invés da qualidade. Lembrando que esse aqui é o principal evento de premiação que nós temos no mundo dos jogos, e até comparado com o Oscar, né, de que, ah, é uma qualidade de premiação muito similar, o que na verdade não é bem o caso, e tem todo um trabalho de marketing por trás, até transformando o evento em algo híbrido. Então, não apenas nós vamos premiar aqueles jogos consagrados, mas como também vamos apresentar novos trailers, pra gente saber o que tá vindo no futuro. Lógico que nesse vídeo é minha opinião, vou me basear em algumas coisas, e esteja livre pra discordar e até acrescentar, né, qual que é sua interpretação, se você acha que ainda é voltado pra qualidade, ou se não, você enxerga que tem muito esse lance de trazer algo popular pra apelar pro público. Então, antes de mais nada, lembrando a vocês que o evento é no dia 7 de novembro, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, e ele funciona pegando mais de 100 veículos de imprensa e dando a eles o poder de escolha. Então, dependendo do que foi jogado naquele ano pela crítica especializada, os jogos podem ser apresentados lá por meio óbvio de uma votação. Isso traz uma limitação das próprias redações de jogos, já que muitas não têm tantos funcionários assim, pra cobrir tudo que é disponibilizado naquele ano, e tem muitas que são voltadas apenas pra aquele mercado mainstream, né, ou seja, vai pegar os jogos de maior popularidade, que obviamente vão dar mais retorno em visualizações do site. Então, acaba também sendo uma questão financeira, já que em muitos casos não é viável você cobrir jogos menores, já que você vai ter que deslocar um redator que poderia estar cobrido um jogo maior, o que causa alguns vácuos aí e até alguns esnobs. Eu vi muita gente comentando sobre o Octopath Traveler 2, que teve um bom sucesso pela crítica e tem uma qualidade legal, mas que não vai pra nenhuma categoria, né, e aí tem vários fatores, pode ser pela cobertura que foi feita, ou até porque os demais jogos foram priorizados ali, já que esse ano teve muita coisa boa, tanto na parte principal da indústria, digamos assim, e até no nicho, né, então é um ano mais disputado do que o normal. Uma outra questão é que cada categoria é selecionada por 90% do júri, então, em maior parte, eles vão assumir o que vai ganhar ou não, mas tem uma porcentagem para os fãs que é de 10%. E até é explicado que não é feito exclusivamente por fãs, né, colocando uma votação pública por tudo, já que nem sempre o cara vai ter todas as plataformas, então poderia ser algo desleal entre um jogo multiplataforma e um jogo exclusivo, por exemplo, né, do multi ser priorizado, e que, caso fosse pra público, poderia ter algum tipo de engenharia social, ou seja, uma mobilização da comunidade para tentar eleger um jogo específico que tem mais popularidade do que a qualidade. Nesse caso, eu acho que faz sentido, né, se quisesse contemplar mais opinião de fã, seria bom fazer outras categorias, porque quando você pensa em crítica de alguma coisa, né, seja um jogo, filme ou algo do tipo, é óbvio que o cara que está ali se propondo a criticar, que é um profissional disso, ele vai ter uma outra visão, tem um outro repertório também, então dá até pra entender eles não quererem inserir tanto assim os fãs, né, porque em teoria a gente pensa, poxa, é mais democrático com a galera votando inteira, mas na verdade poderia causar esse tipo de problema, né, então segmentar, quem sabe, fosse uma solução mais interessante, ou até aumentar a porcentagem que os fãs definem, né, porque 10% é uma participação bem pequena em comparação ao júri, como eu acabei de mencionar. E aí entra algumas coisas curiosas, tipo, o treinador XTQZZZ foi indicado pra treinador do ano, mesmo não fazendo nada no ramo em 2023, ele mesmo criticou isso no X ou Twitter, e obviamente é uma indicação ali voltada pela popularidade, ela não tem tanto sentido, né, como é que o cara que não fez de nada naquele ano vai ser indicado pra ser o melhor treinador, né, não faz o menor sentido eles fazerem isso, e também, ainda que o próprio cara esteja criticando, não houve um posicionamento oficial de, olha, vamos remover dessa categoria, ou vamos dar uma justificativa. Então notem que a TGA tem essa necessidade de colocar algumas coisas ali no meio, mesmo que aquilo não faça tanto sentido. Também tem o caso do Cyberpunk, que foi discutido pela galera do Phantom Liberty, que é a expansão, caindo como Live Service, ou seja, um jogo de serviço vivo. E aí a gente tem algumas diferenças em comparação a outros jogos, já que o Cyberpunk é bem voltado pro single player, recebe algumas atualizações, mas não é exatamente um jogo vivo, como um Fortnite da vida, ou até um Genshin Impact, que todo o foco dos caras é ir atualizando com uma constância grande. Ele só recebeu uma expansão e acabou indo lá pra esse conteúdo, e caso a gente considere Cyberpunk como Live Service, vai ter que considerar vários jogos aí, single player, que recebem atualizações, né, já que atualização é algo incomum pra grande maioria dos jogos da indústria, é muito difícil hoje você ter algo que não é atualizado, né, mesmo que o jogo esteja saindo numa qualidade legal, eles vão mexer de alguma maneira pra remover bug, não significa que ele se torna um serviço de fato, né, às vezes é só um single player recebendo um complemento. Também tem a polêmica dos indies, já que eles ganham uma categoria própria nesse evento, mas que ela não é tão respeitosa com o conceito de indie, que por sinal anda sendo debatido, às vezes você não sabe o que é um indie de fato, já que quando esse estilo de jogo foi apresentado, a ideia é que a produtora tivesse uma independência, ou seja, poucos recursos pra fazer o seu jogo, e ainda assim tem uma produção, né, notória, né, que não dá pra comparar com o AAA, já que um jogo de alto orçamento nem tem como ter a mesma qualidade técnica, por exemplo. Só que de uns tempos pra cá, tem muitos jogos de publicadoras grandes, que são considerados indies, e até, né, fazendo outros títulos menores, que os caras têm muito menos recursos, pareceriam inferiores, sendo que na verdade é uma questão conceitual. E esse ano teve um caso disso, tipo, o David the Diver da Nexon concorrendo, sendo que o próprio presidente da empresa, o Kim Dye 1, disse que ele não é um título indie, apesar de parecer, né, e a TGA, na hora que tava divulgando isso, que ele ia tá na premiação, até tomou uma nota da comunidade no Twitter, né, que é quando o pessoal corrige alguma coisa, trazendo a perspectiva do presidente, mas sem, mais uma vez, uma retratação, fingindo que nada aconteceu. E também tem uma discussãozinha, que é em relação a remakes, e jogos refeitos, exemplo, do Resident Evil 4, podem concorrer ou não. O que eu não vejo como um problema da premiação, porque esse jogo foi disponibilizado naquele ano, em teoria ele tá hábil pra aparecer nas premiações, e eu, pessoalmente, não vejo uma grande situação dele ganhar de outros jogos. Óbvio que ele tá reaproveitando o conteúdo ali, tipo, o roteiro do Resident Evil 4, mas, né, não é como se não fosse um jogo novo, ainda é uma nova apresentação daquele universo, uma releitura feita pra esse ano, então faz sentido colocar. Acho que é uma questão muito mais de panorama da geração, de contexto, do que isolada pra uma premiação, porque muita gente acha que, caso os remakes tenham uma participação maior nos espaços, seja premiações ou até na comunidade, pode ser que a gente fique bem parecido com a indústria do cinema, e voltado mais pra remake do que jogo novo. E, sendo honesto, eu acho que vai continuar sendo meio a meio, porque mesmo o cinema tendo muito remake, ainda tem muitas ideias originais, principalmente quando você considera outros países ali, né, então não vejo que vai ficar só remake, mas eu entendo a preocupação pra AAA, jogos de maior orçamento, da gente ter uma aposta muito maior em remake do que ideias originais, e com certeza você ter algo feito do zero é mais revigorante pra indústria, mas remake, remaster e até aquelas coletâneas são úteis também pra apresentar o jogo pra novas audiências, então eu não vejo isso como algo ruim, mas sim uma forma de você poder deixar esses jogos acessíveis, ou até dar uma nova opção pro pessoal, né, uma nova forma de você jogar, e aí vai depender do jogador ou não acabar embarcando nisso, porque o pessoal critica o excesso de remakes, mas no fim das contas eles acabam vendendo bem, então tem essa contradição. Mas também contra a partida, algumas tentativas de contemplar mais coisas, seja naquela categoria de jogos para impacto, que vai trazer títulos que não são tão populares, mas que causam impacto de alguma maneira ali, e até a aparição de jogos menores, em categorias grandes, como Pocket Bravery, que é um jogo de luta 2D brasileiro, e tá lá disputando com Street Fighter e Mortal Kombat, isso é muito legal, e eu acho que traz um reconhecimento pra empresa, além da projeção de você estar num evento muito grande, e o pessoal poder conhecer o seu jogo, então não é como se fossem apenas pontos negativos em como as categorias funcionam. Agora ainda algumas questões estruturais, diferente do Oscar, que é a equivalência que o pessoal faz, aqui é uma junção de anúncio e premiação, no Oscar eles apenas vão divulgar quem que tá ganhando as categorias, mas não, ah, vamos trazer aqui a revelação de um novo filme, porque ali a preocupação é muito maior com a qualidade. Outra diferença é que existe na TGA uma hierarquia entre os prêmios, já que alguns são dados sem o vencedor ir pro palco, e durante pequenos intervalos na premiação, até sendo uma coisa rápida ali, quase como se eles não quisessem perder tanto tempo com aqueles prêmios, o que acaba valorizando determinadas áreas de um jogo, em comparação a outras, e aqui eu já vejo um problema, porque você tá desrespeitando aquele profissional ali, como se o que ele tá fazendo fosse menor. E no caso do Oscar, quando eles resolveram pegar algumas categorias e colocar ali no pré-show, dando uma hierarquia pra elas também, houve uma crítica muito grande da comunidade de cinema em cima disso, mas em jogos o pessoal acaba aceitando um pouco mais, então acho que é um problema, e acredito que eles deveriam dar a mesma ênfase pra todas as categorias, e enxugar em alguns outros pontos ali, que torna o evento mais massivo e maior do que ele deveria, porque é um evento muito comercial, tem muita coisa aparecendo ali, intervalos comerciais e tudo mais, mas eu acredito que isso é um pouco difícil de sair, porque deve ser o que sustenta a apresentação, que não deve ser barato você ter toda aquela estrutura ali, e obviamente transmitir isso ao redor do mundo. Então essas são as minhas considerações, eu acho que já virou algo bem comercial, e eu sinto que você pode até entrar nessa brincadeira, apostando nos jogos do ano, pra se divertir, mas é uma premiação que não deve ser levada tão a sério assim, ao ponto de influenciar se você vai comprar um jogo ou não. Claro que influencia, porque tem muita visibilidade, mas eu acredito que não deveria ser bem um caso, já que muitas coisas não são contempladas, e até há esses encurtamentos de caminho em certas categorias, pra colocar o que é mais popular, não buscar aquela qualidade. Então é uma questão que a gente tem que levar em consideração, queria também ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, e óbvio, se não tá escrito na hashtag, se inscreve, já que aqui a gente cobre vários jogos de anime, títulos orientais em geral. Se possível, dá uma olhada nos links da Amazon na descrição, já comprando por eles, você me ajuda a continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e falou!